Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui na TV Jopta Nacal. Hoje eu estou recebendo o Júlio da Titebond. Tudo bem, Júlio? Tudo certo, Luiz. Bem-vindo ao nosso canal. Você está participando aqui pela primeira vez. Eu já quero saber um pouquinho mais sobre a marca. Conta pra gente. Tá certo. Então, a Titebond é uma cola americana, é uma cola dos Estados Unidos, da Franklin Internacional. É líder do mercado americano e a mais escolhida dentre os profissionais de marcenaria de lá. A gente trouxe esse produto para o Brasil e já tem feito bastante sucesso. Sim, a gente está ouvindo muito falar sobre a Titebond. E ele trouxe aqui vários tipos, tamanhos, variados, de acordo com a sua necessidade. E ele vai contar a diferença dessas três colas depois da vinheta. Júlio, então vamos falar. Nós temos aqui a Titebond, já é marca registrada, essas três colas, né? A vermelha, a verde e a azul. Exato. Vamos explicar, deixar clara aí pro pessoal, quais são as diferenças dessas colas? Tá. Primeiro momento, então, do que se trata a Titebond. Titebond são adesivos à base de água, que tem uma resistência maior do que os adesivos comuns do mercado nacional. Do que os adesivos que são à base de solvente ou à base de epóxi. Mesmo em produtos à base de água. São produtos aí que tem uma resistência mecânica muito maior do que o que alguns profissionais ainda estão acostumados. Falando de cada uma delas, vamos começar aqui com a vermelha, a Titebond original. A Titebond original é uma cola de uso profissional pra ambiente interno. Projetos que o marceneiro vai poder fazer em ambientes que não pega nem umidade, nem contato com água. Então, o marceneiro que vai trabalhar em madeira ou em MDF, pode trabalhar com ambientes corporativos, ambientes de escritório, showrooms de loja, onde realmente não vai ter contato nem com água nem com umidade. É uma cola muito conhecida dentre uma categoria de profissionais, que é o Luthier, que faz instrumentos musicais, gosta muito da Titebond original. Em seguida, a gente tem a Titebond Premium, que já é a cola do frasco azul, a Titebond 2. Essa aqui tem resistência à umidade e eventual contato com água. Então, ela já pode ser usada em projetos de banheiro, cozinha, lavanderias, churrasqueira, algum ambiente externo, porém coberto, porque ela pode ser usada até em alguns eventuais contatos com água. A exemplo também já é uma cola que pode ser usada em tábuas de carne ou projetos que vão ter contato com alimentos. Toda linha são de produtos atóxicos. A gente ter contato com aquela tábua que foi usada a cola não tem problema. Ela não tem ela com necessidade. Essa é a azul. A verde também? A verde também. A verde também. Vamos falar um pouquinho da Titebond Ultimate. A verde. A Titebond Ultimate é a cola base de água resistente à água. Essa sim é para fazer projetos que vão ter contato com as intempéries do dia a dia. Diretamente com sol, chuva, no litoral maresia. Nós temos aí algumas aplicações que eu já vi fazendo remos, onde vai ter aí a submersão em água sem ter problema nenhum. Como vocês perceberam, temos aqui vários tamanhos de cola. Temos esse daqui, como que eu vou chamar o galão? Esse é o Prodjung que a gente fala, que tem 8,14 litros. Olha aí, esse daqui dá para bastante coisa. É para o profissional que usa bastante. Profissionais que usam em grande quantidade e até aquelas pequenos grupos de marceneiro que compram em grupos e depois fracionam entre os seus participantes. Também usam bastante a Titebond de 8,14 litros. Esse daqui já é um tamanho menor, né? Essa é 4,1. E aqui vamos seguindo nessas outras. Embalagem de 1 kg, 946 ml. Ainda aqui na Nacau temos a embalagem de 473 ml, mais ou menos 1,5 kg. E a pequenininha, né? Que é 237 ml. Então, Luiz, eu gostaria também de falar sobre os testes que são realizados com os produtos da Titebond nos Estados Unidos. Existe um órgão que faz os testes lá, que é o ANSI. Os testes que eles fazem são da seguinte condição. O teste da Titebond Premium é um teste de submersão em água. Eles pegam a madeira colada com a Titebond 2, a Premium, né? E colocam-se aí dentro da água por 4 horas. E depois secam a peça em estufa a 49 graus Celsius. São 3 ciclos. Então eles põem na água, secagem, água, secagem, água, secagem. E a linha de cola não pode soltar. O teste da Titebond Ultimate, da Frasco Verde, da Titebond 3, ele é mais rigoroso. É um teste de submersão e fervura em água. Eles pegam a madeira colada com ela, coloca-se aí dentro da água por 4 horas fervendo a água. E depois secam a peça a 63 graus Celsius. Dois ciclos, fervura, secagem, fervura e secagem. E a linha de cola não pode soltar. É a única cola, a base de água no mundo a passar nesse teste. Alguns outros adesivos que passam nesse teste ou são a base de solvente ou a base de epóxi, mas aí a toxicidade vai lá em cima. Aqui a gente tem produtos a base de água a tóxicos que podem ser usados em projetos quando ter contato com o alimento. Linha PET, que é as casinhas de cachorro, algum brinquedo que a criança eventualmente leve na boca. Aqui não tem problema nenhum, são todos adesivos a tóxicos. Júlio, quais são as aplicações da cola, né? Madeira, MDF? Exatamente. A Titebond trata-se então dessa cola à base de água que pode ser usada em qualquer espécie de madeira e em aplicações no MDF, porém na parte crua do MDF. Não na parte do revestimento madeirado ou da pintura, sim na parte crua. E assim teremos essas colagens que realmente não soltam, dispensam até a fixação mecânica com parafuso, cavilha ou grampo. Nossa, facilita muito então o trabalho, né? Exatamente. É resistente, é qualidade, é Titebond e ponto final, né, Júlio? É a melhor opção de colagem para madeira e ponto final. É isso aí, ó. Para garantir a sua cola, vai agora no nosso site jnacau.com.br. Temos preços especiais. Se você é de São Paulo, vem até a nossa loja física que fica aqui na Rua País Leme, número 104, em Pinheiros. Olha, muito obrigada pela sua participação. Obrigado também. Até a próxima. Obrigado por nos convidar. Ó, não esquece, curte o vídeo, comenta aí o que você achou. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai te responder. E eu vou deixar o link aqui na descrição para você já ir direto e comprar a sua Titebond, tá bom? Eu vou ficando por aqui e espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.